Olá, boa noite. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Hoje o presidente Michel Temer reuniu ministros e parlamentares para apresentar os resultados dos 12 meses de governo. No encontro, o ministro Raul Jungmann afirmou que o último ano foi positivo para a defesa do país. Ele fez um balanço sobre as ações de combate ao crime para garantir a segurança dos brasileiros. Nós atuamos sempre que necessário para manter a ordem e a segurança pública, livrando populações de ondas de criminosos, de assaltos, de sequestros. Contamos também com um dos grandes avanços desse ano, as Olimpíadas. Nós colocamos um efetivo de 45 mil homens e mulheres e as Olimpíadas foram seguras. Nós conseguimos fazer com que o mundo inteiro reconhecesse a capacidade do Brasil. Por fim, nós demos sequência a todos os grandes projetos das forças. Novos aviões de caça, a questão dos submarinos que nós precisamos para defender a nossa costa. E tivemos uma grande preocupação com as fronteiras, porque de lá vem drogas, vem armas, descaminho, contrabando, contrabando, inclusive tráfego de pessoas. Já o ministro da Educação falou sobre o aumento dos recursos destinados para a área em 2017. Ele destacou ainda a reforma do ensino médio, sancionada este ano. Para Mendonça Filho, a lei é uma conquista dos brasileiros. A gente teve a garantia de aumento do orçamento de 2016 para 2017, o que mostra claramente uma prioridade do governo para a área da educação, cerca de R$ 139 bilhões de orçamento e liberado R$ 138 descontogenciado, o que mostra um padrão de execução na direção de atendimento de políticas públicas fundamentais, como a alfabetização, a questão da formação de professores, a implantação da base nacional como um curricular. Eu acho que a grande conquista indiscutível foi a reforma do ensino médio, que vai combater a evasão e, ao mesmo tempo, garantir para os jovens do Brasil que a gente tenha um ensino mais flexível, contemporâneo, e que permita ao jovem decidir aquilo que é mais importante para o seu futuro profissional. O presidente Michel Temer assumiu o Brasil com a promessa de dar um novo rumo ao país. Para isso, o governo conta com reformas como a da Previdência e a Trabalhista, que devem reduzir gastos e gerar empregos. Acompanhe na reportagem especial de Paulo La Sálvia. Restaurar a credibilidade do país, atrair investimentos e gerar empregos. Com estas metas, o governo vem propondo uma série de reformas que vão, segundo o presidente Michel Temer, colocar o país nos trilhos. Essas medidas todas que nós estamos promovendo, de responsabilidade fiscal de um lado e social de outro lado, colocarão o Brasil no rumo certo. E para que esses projetos virem realidade, o governo conta com o Congresso. Por isso, tem buscado, por meio do diálogo, estreitar ainda mais a relação com os representantes da Câmara e do Senado. O Brasil é um país que tem um governo sério, um governo que enfrenta temas que parecem ser polêmicos, mas que são fundamentais para o futuro da nação. Então, o governo avança, tendo o apoio, por óbvio, do Congresso Nacional, que tem sido um parceiro importante em todas essas votações, em todas essas aprovações. Entre as mudanças, o Palácio do Planalto enviou ao Congresso duas reformas, a trabalhista e a da Previdência. Aprovado na Câmara e enviado ao Senado, o projeto que moderniza a legislação trabalhista prevê o seguinte. A jornada de trabalho poderá ser estendida para 12 horas por dia, 48 horas por semana, 220 horas por mês. Os 30 dias de férias poderão ser divididos em até três vezes. Para as horas extras, pode ser criado um banco de horas individual. O imposto sindical deixa de ser obrigatório e passa a ser opcional. O trabalho em casa passa a ser regulamentado. O trabalho parcial passa de 26 horas semanais para 30 horas por semana ou para 26 horas semanais mais 6 horas extras. A nossa legislação trabalhista é muito antiga, ela precisa se ajustar aos tempos modernos. A economia evoluiu muito e a nossa legislação permaneceu no passado. Adequar sem cortar direitos. De acordo com o projeto, estão garantidos 13º salário, férias remuneradas anuais de 30 dias com valor correspondente a 30% do salário, descanso semanal remunerado, contribuição ao INSS e ao FGTS, licença maternidade de no mínimo 120 dias e de paternidade de 20 dias e direito de greve. O Brasil agora vai entrar no patamar dos países mais avançados que existem no mundo moderno, no mundo democrático. Com todo cuidado, quer dizer, mantendo, isso é importante dizer, mantendo, preservando os direitos trabalhistas, não mexem nisso aí, mas você flexibilizando, dando crédito ao trabalhador, dando crédito ao empregador para que ele possa ter uma relação mais flexível de trabalho, mas preservando todos os direitos. Enquanto a reforma trabalhista busca modernizar as relações entre empregados e patrões, a reforma da Previdência, segundo o governo, procura unificar regras, reduzir privilégios e permitir que o sistema fique mais sustentável. Isso porque, ao mesmo tempo, a sociedade envelhece cada vez mais rápido no país e os brasileiros e as brasileiras ainda se aposentam muito cedo em relação a outras nações, em média aos 55 anos. Pensando numa conta simples, existem cada vez mais pessoas recebendo benefícios, só que os recursos públicos não aumentam na mesma proporção. Sem uma reforma da Previdência, o gasto com Previdência continuaria crescendo e, no médio prazo, nós não teríamos recursos para as demais políticas públicas. Tem que haver o ajuste e há espaço para ajuste. Havia benefícios que não são comuns no mundo inteiro e que poderiam ser ajustados. A própria idade para a aposentadoria do Brasil é uma das menores do mundo. Na Câmara, as mudanças já foram aprovadas na Comissão Especial e agora seguem para o plenário. Entre as alterações, o relatório mantém a idade mínima de 65 anos para homens se aposentarem. Para mulheres, a idade vai ser menor, 62 anos. O tempo de contribuição é igual, 25 anos. Para receber o benefício integral, a pessoa vai ter de contribuir por 40 anos e não 49 anos, como estava previsto na proposta original. O benefício de prestação continuada permanece sendo de um salário mínimo, mas, a partir de 2020, a idade para idosos de baixa renda solicitarem o benefício vai aumentar de forma gradativa dos atuais 65 para 68 anos. Trabalhadores rurais terão de contribuir por 15 anos para se aposentar e ter idade mínima de 60 anos no caso de homens e 55 no caso de mulheres. Já professores e professoras poderão se aposentar com 60 anos e 25 anos de contribuição. O importante é que o país não quebre e que a Previdência consiga pagar a aposentadoria e que a reforma trabalhista permita a todos ter um trabalho justo e ter emprego. Isso é que é importante. Precisamos ter um país com emprego para todos, um país que tenha, de fato, inflação baixa, poder de compra crescendo e segurança para todos que vão receber a sua aposentadoria quando, de fato, se aposentarem. E nós ficamos por aqui e voltamos às 8 da noite na próxima edição do Repórter NBR. Outras notícias você acompanha também em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.